Seja bem-vindo ao nosso canal. Como todos os nossos inscritos sabem, que o Absalom Dias Maia mencionou, há alguns meses atrás, que ia deixar o seu canal, e hoje chegou a hora de dizer adeus. Mas antes de terminarmos, temos aqui alguém que nos vai prestar declarações para todos nós. Temos alguém em linha, que nos vai explicar o porquê. Olá pessoal, aqui quem está a falar é o Absalom Cigano, como vocês já me conhecem. Eu quero agradecer a todos vocês por se inscrever no meu canal, até a data de hoje. Estou muito contente e muito feliz em chegar já até esta meta. Estou brevemente também a chegar já até os 2 mil inscritos e agradeço a todos vocês por compartilhar todos os meus conteúdos. Por vocês comentarem. Estou muito feliz, super contente. Nunca pensei em que naquela vez, quando criei o meu canal, nunca pensei em chegar até esta meta, porque até aquela vez, eu até criei aquele canal por diversão. não foi mesmo por querer. Não foi mesmo por querer. Não foi mesmo por querer. Sei que estou muito contente. E aliás, não é aquele contente por querer. Porque na realidade estou muito triste. como vocês veem, porque é que o canal que vocês se inscrevem é meu. Está aqui. Tudo meu. E agradeço também por vocês se inscreverem. Novamente, desculpem. Eu nunca pensei em colocar esta música aqui e vocês darem-me tanto ânimo nesta música. Até tem um bom feedback também. Likes também tem. São bons. Mas chegou a altura de acabar com isto tudo. porque estou a ter problemas com este meu canal. E queria dizer-vos a todos vocês e a todos os meus inscritos que vou ter que deixar este canal. Não vou colocar mais conteúdos aqui neste canal. Mas espera aí. Vocês não pensem que eu vou deixar de cantar, não. Aliás, eu até vou continuar a cantar. Mas vai ser de uma maneira muito diferente. Porque todos os meus conteúdos a partir de agora vão ser colocados no outro canal. Que é... Este canal já não é meu. É da outra empresa. Eu já não vou poder mexer com os meus pauzinhos. Apenas o que eu posso fazer é... Fazer a minha música. Dar para o proprietário. Prontos. Deste canal. E a pessoa fará o que eu... Como é que eu te explicar? Fará... Todos os meus créditos para mim. Aquilo que eu ganhar ele vai dividir comigo. Porque... E é mesmo por isso que eu quero, pronto, acabar com outro canal. Porque o meu outro canal já não me está a ser pago já há um tempo. Eu estou a ter problemas com este canal. Prontos. E é isto. Eu quero que vocês se inscrevam agora neste canal. Porque, além, sei que estas visualizações não vão ser para mim. Mas, também me vão ajudar mais porque este canal é o que tem mais conhecimentos. Não é através do meu. O que eu quero é que vocês se inscrevam neste canal. A cada música que eu colocar, ou o conteúdo, seja meu. Não, aliás, não sei o que eu coloco. Mas, pronto. Vocês, pá, compartilhem ao máximo. Deixem o vosso like. Comentem. O que vocês acharem. Só quero é que vocês, todos os inscritos, foram meus. E que se inscreveram no meu canal. Por favor, para se inscreveram neste canal. Porque metade de muita gente vão estranhar para eu não me colocar músicas no outro canal. O que eu quero é que todos os meus inscritos se inscrevam neste canal. Eu até vou deixar o link deste canal na descrição do vídeo. Prontos. E, pá, não é dizer adeus, não é? Na verdade, mas... Para o meu canal é dizer adeus. E para este canal, é graças a Deus que nunca irei deixar de cantar, não é? E obrigado por tudo. E... Adeus.